Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações, ainda não tem conta lá? Usa o meu link aí e se cadastra, bora lá. Estamos em guerra contra o Bitcoin. Essa foi a declaração do presidente da Turquia ao participar de uma reunião com estudantes em Mercy, no sul da Turquia. E de acordo com a Bloomberg, a declaração partiu do presidente ao ser questionado por um participante no evento se o Banco Central tinha interesse em se abrir para as criptomoedas, que é uma ação que está começando a rolar no mundo todo. Então, mais do que confirmar a falta de interesse, ele falou que está aí combatendo as criptomoedas. Então, de um lado nós temos a descentralização, que justamente visa opor-se à centralização, que é aquilo que o Estado faz, que os países fazem no contexto geral. Isso porque os países simplesmente inventam crises muitas vezes. A crise às vezes existe e às vezes eles inventam e eles vão lá e fabricam mais dinheiro. E não faz sentido você fabricar dinheiro. O dinheiro tem que ser algo escasso. A partir do momento que você fabrica dinheiro para se livrar de uma crise, você está colocando uma crise a médio e longo prazo. Você está tentando diluir os efeitos dessa crise para os próximos anos e isso vai se tornando uma bola de neve. Agora, e sem contar que você não consegue auditar nada disso. Qual é a confiança que você tem na moeda fiduciária? Nenhuma. É a confiança que você tem no político. O político que decide quando é que ele vai fabricar dinheiro. E se, porventura, a decisão dele bate de frente com a lei, com as regras, ele vai lá e muda as regras. Ponto final. Então você tem um único órgão centralizado que define quais são as regras, como que ele vai trabalhar em relação a essas regras, como que ele vai alterar essas regras se for necessário, ele que tem um meio de produção, de auditoria e tudo mais. Então como que a gente vai confiar? Se a gente não pode auditar. Então, quando a gente olha para o mercado das criptomoedas, cara, você vai lá em blockchain.info, você pega o número de uma carteira, o código de uma carteira de Bitcoin. Você joga esse código lá e você pode pesquisar a árvore de tudo aquilo que passou por dentro daquela carteira, para onde foi, para onde foi depois que foi para aquela carteira, de onde veio aquele dinheiro. E você pode pesquisar e ver tudo. Você pode auditar absolutamente tudo. E muitas criptomoedas e tokens justamente funcionam dessa forma. Então, é óbvio que os estados aí, que o governo no contexto geral, vai lutar contra o avanço das criptomoedas. Claro que existem suas exceções e que aos poucos eles não vão conseguir lutar. Então eles vão atrasar o máximo possível o avanço das criptos até chegar um momento que não tem como mais adiar isso, eles vão trabalhar. Mas até então, eles já vão estar com um pandu cheio de criptomoedas. E os caras estão firmes e fortes aí, trabalhando com a CBDC. O Banco da Turquia, inclusive, disse que concluiu a etapa de prova de conceito da CBDC e já passou para a etapa de testes com a participação de diversas empresas de tecnologia. Então, assim, eles pegaram o conceito do novo, do digital, das criptomoedas e tiraram o principal delas, que é a questão da descentralização. Então, nesse momento, a gente começa a perceber que no mundo não tem democracia. Por quê? Se as pessoas que trabalham com criptos, justamente, trabalham com elas porque eles não querem trabalhar com moeda fiduciária, porque eles querem distanciamento do Estado, o que o Estado tem que vir e fazer o negócio que seja contra a vontade das pessoas? Então, a gente não está em democracia, né? A democracia seria a busca pelo equilíbrio dos poderes e a gente tem pessoas que são eleitas para representar o interesse da maioria e tudo mais. Só que, assim, se a galera aqui, a maioria que está trabalhando com isso, não quer regulamentação, não quer opressão estatal e o Estado está fazendo justamente o contrário, é porque, de repente, a gente percebe que a democracia no mundo não existe, tá? Existe apenas uma emulação de democracia, existe apenas uma simulação. Bom, então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe um like e um comentário. Até mais!